R$ 26,90 Em que lugar hoje você acha um presente, um brinquedo, tá? Para uma criança nesse valor Outro exemplo aqui de brinquedo bem barato, ó R$ 21,90 pessoal o brinquedo Então, sei lá, você consegue comprar por menos de R$ 50,00, né? Na verdade dá menos de R$ 40,00 dois brinquedos Chegamos no Pirueta Então, vem com a gente Você acha até bicicleta aqui Não tô achando os preços, mas tem vários modelos aqui Aqui no Pirueta tem a área De brinquedo, de doce, material escolar, coisa pra casa É enorme aqui A gente vai tentar mostrar um pouco aqui de cada coisa Achamos uma bruxinha aqui no Pirueta Ah, é só o chapéu Ah, é só o chapéu Aqui tem coisa pra bebezinho Pra recém-nascido Carrinho também Aqui tem de tudo, viu? Vamos dar uma explorada aqui A Laura tá procurando algum brinquedo Ah, é essa que a Laura não vai ter, mas tem Ah A Laura tem uma parecida também Que ela ganhou dos primos dela Os Edmilson e da Marvy Um abração pra eles Olha que interessante, pessoal R$ 26,90 Em que lugar hoje você acha um presente, um brinquedo Tá? Pra uma criança nesse valor Então assim Esse é o grande diferencial aqui que a gente vê no Pirueta Eu vejo Pirueta assim Como se fosse uma Re-Happy Só que bem, bem mais barata, viu? Aqui também encontra a bola De basquete, futebol Olha essa bola aqui, ó R$ 13,90 Tudo bem, é uma bola mais simplesinha Mas convenhamos que hoje em dia é bem em conta, hein? Essa Hello Kitty aqui, ó R$ 49,90 O Bob Esponjo, o Patrick, por R$ 74,90 Temos aqui até um brinquedinho da Peppa Pig R$ 60,00, ó Carrinho Mundo Bita Esse aqui tá mais caro, né? Porque também é mais famoso Patrônia Canina também Que a Laura gosta bastante Truma da Mônica Vamos ver aqui Ó R$ 119,90 R$ 110 E Tem aqui, ó Dos Aventureiros, hein? R$ 149,90 Olha o tamanho desse Lucas Neto, pessoal R$ 99,90, hein? Pra ter uma ideia pra comparar aqui Sempre compara com a mão, ó É meio que Quase duas mãos de altura, ó É enorme O que eu achei aqui também, hein? A Vandinha R$ 159,90 Deixa eu mostrar aqui O que mais de perto E aqui algumas princesas da Disney Por R$ 150,00 Aqui já tá R$ 200,00, né? Ladybug A Laura tem essa aqui Que ela ganhou de uma amiguinha da escola, hein? A Laura tem essa Elsa aqui Que ela ganhou da Elo, da Aline e do Johnny No aniversário dela Um abração aí pra eles também Essa é de que? A Alice tem uma dessa? E a Laura tem uma dessa aqui de baixo Ó, R$ 119,90 E esse aqui R$ 74,90 Outro exemplo aqui de brinquedo bem barato, ó R$ 21,90, pessoal, o brinquedo Então, sei lá Você consegue comprar por menos de R$ 50,00, né? Na verdade dá menos de R$ 40,00 dois brinquedos Então é o lugar mais barato assim Que a gente conhece Pra comprar esse tipo de coisa O que temos aqui? Não Mas pode ser se quiser Não, deixa eu ver Vamos ver se é o brinquedo que a Laura tava procurando Mostra aqui, Erika Esse é o quê? Eu quero Você quer esse? Ela tá com dinheiro pra gastar, Erika Ela tá com R$ 110,00 que ela tem das moedas Eita, então não vai dar não, hein? Então não dá A Laura, só tem que juntar mais um trocadinho Aí a gente faz assim Deixa juntar umas moedas ali dela Por alguns meses, né? Às vezes os avós também Vai ajudando a pôr um dinheiro no cofrinho Daí a gente acaba trocando e vindo aqui Claro, né? Se precisar a gente completa Mas é que aqui no caso O brinquedo é R$ 250,00, né? Aí já fica bem mais pesado Como não é aniversário, Natal, nem nada do tipo Aí a gente tenta influenciar ela pra ver algo mais barato Se tiver curtindo, pessoal Se inscreve aí no canal Pra ajudar a gente a bater mil inscritos, tá bom? Vamos procurar alguma coisa Eu vou seguindo você Vamos ver o que a gente acha aqui de interessante Aí você mostra pro pessoal, tá bom? Umas bonecas Olha o tanto de bichinho que tem ali em cima, ó Aqui mais alguns brinquedinhos Na faixa de R$ 14,90 R$ 17,90 Comidinha também Bola Aqui temos brinquedo de tabuleiro O super banco imobiliário R$ 199,90 Esses são mais caros, né? Olha um das princesas aqui, ó R$ 89,90 E aqui parece aqueles carrinhos Estil da Hot Wheels, né? Aquelas pistas, na verdade Mas é outra marca Super Park Não tô achando preço Mas imagino que Seja mais barato Olha o tabuleiro de R$ 59,90 Do Spider-Man Vamos ver o que mais temos pra cá, ó Tem Vingadores aqui Harry Potter Toy Story Pô, adoro Toy Story Olha a Patria Canina aí A hora gosta bastante Bom, Power Rangers aí por R$ 49,90 Aí me complica, me coloca numa situação complicada, pô Ranger Vermelho aqui Legal, hein? Bus É, se deixar também Eu gasto uma graninha aqui também Quem estiver procurando uma piscina também Consegue achar aqui 3 mil litros É, R$ 500,00, né? É R$ 500,00, né? Basicamente Aqueles carrinhos também Nem tô achando preço aqui Essa aqui é a parte de piscina, né? Brinquedo de praia também O que eu sei é que a pirueta tem unidades em vários lugares Mas essa aqui que a gente tá é a da Hageb Shof, né? É, fica aqui em São Mateus É a zona oeste de São Paulo Achou? Mostra, mostra pra gente Vamos ver Vamos ver Eu falei, pronto Eu acho que não dá Ah Que brinquedo é esse? É um cachorrinho É? Eu gosto de assistir, ó Ah, legal Esse não E quanto que tá? Quanto que tá, mamãe? Olha lá, papai, que lindo Só esse que tá ali, ó Deixa eu ver É Um, nove Um, sete Um, quatro Eita, peraí Isso aqui é que eu caí pra trás A Laura gostou E vai querer levar essa Cry Babies aqui Não vou levar, não Não vai levar, não? Por quê? Essa tá baratinha, ó R$ 16,90 Deixa eu ver Deixa eu fazer cabelinho nelas Como assim Ah, isso tá legal Esse eu gostei mais É, gostou mais? Quanto está isso? R$ 24,90 Ah, tá pra levar também Tá caro não Vamos levar Subindo essas escadas aqui É a área de festa Então você acha painel, ó Do Divertida Mente Da Mini E todos os itens Então você já pega no mesmo lugar aqui Copo, copinho, pratinho, bexiga Tudo tematizado Então aqui tá de exemplo, né? Da Mini E também do Divertida Mente Mas tem de vários temas Por assim dizer Isso aqui é a parte de festa Então como eu comentei aqui, ó Tem vários temas Turma da Mônica Mulher Maravilha E você encontra aqui O pacote completo, né? Vamos lá Vamos ver mais alguns aqui, ó Wish Que é o novo filme Da Disney, né? Frozen Aqui temos Barbie Ó Tem tudo Você já monta tudo de uma vez Bandinha também Série aí da Netflix Ó, tem bastante coisa aqui da Da Bandinha Aí você já pega aqui também O prato O copo E do lado, ó Harry Potter também Nós fizemos um aniversário da Erika Com coisas assim Tema de Harry Potter Que ela gosta A gente comprou aqui as coisas Pra quem é amante de futebol também Também tem aqui, ó Vela Adesivo Copo Que tá do Palmeiras e São Paulo, né? Mas Eu acho que em algum lugar deve ter Dos outros times também, ó As coisas das princesas também Esse aniversário de Tema de princesa, ó Prato Copo O Eribug também Patrulha Canina E aí não só coisa tematizada, né? Tem coisa mais genérica como Bexiga Copo Prato Enfim Aqui tem Tem de tudo Assim pra festa Stitch também, ó Do Will Stitch Todos os itens aqui, ó Vem completo, hein? Alguns corredores como esse aqui Você encontra Bolacha, biscoito É bem próximo do mercado, tá? Mas sinceramente eu não acho que esse seja o grande diferencial aqui do Pirueta não, tá? Aqui tem uma parte de doces Tem bastante fine aqui, ó É como se você comprasse por atacado, né? Tudo em Em caixa mesmo Na quantidade Grande, né? Então pra quem tem comércio também é interessante aqui Mentos, ó 11,90 Cimentos Parte de balas aqui, ó De todos os tipos Todas as Variedades Então, por exemplo Eu gosto muito de doce Então, vim aqui pra mim é um perigo Porque ou eu passo vontade Ou eu acabo exagerando aqui Aqui você encontra sorvete também Tem várias opções O que eu mais gosto aqui é que o preço é bem acessível Então, é um dos lugares, assim, mais barato que tem pra comprar esse tipo de coisa Aqui tem alguns itens pra casa também, garrafas Tanto pra adulto, quanto pra criança De personagens De personagens Da Minnie Homem-Aranha Que tem das princesas também Mickey Vingadores Que tem das princesa também Legenda Adriana Zanotto